Peraí, o que? 4, 9, 10, 13, 14, 15 Cara, a pessoa não pode nem gravar em paz, né? Querem dar um oi? Vem dar um oi! Eu com essa cara de... Ai, vamos! As pessoas não me ouvem, gente. Elas não me ouvem. Elas não me dão moral. Olá, meus amores! Como estamos? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Eu tô felizasso, embora o verde esteja acabando. Como vocês podem ver, mudei de lugar porque eu já estou em outro estado, em outra cidade, em outro túnel. Estou em São Paulo na companhia desses maravilhosos. Venham dar um oi! Vem dar um oi! Vem que é maravilhoso daqui! Gina, Diogo, ele já gravou um vídeo comigo de trabalho em navio e a Gina vários outros vídeos de baixaria. Quem passou? Agora saem vocês que eu vou gravar. De verdade, eu tô aqui pra falar de um assunto que eu tenho falado muito essa semana. O medo. Eu conversei com muita gente, muita gente vem me perguntando como é morar na Europa, que tem vontade de morar na Europa, que tem vontade de fazer um intercâmbio. Mas, junto disso, vem o medo. Minha gente, medo vai existir. E como vocês, se vocês não assistiram, assistam, devem ter assistido nesses vídeos do VEDA e outros tantos, eu digo que o medo costuma roubar sonhos. E eu não permito que o medo roube os meus. Porque medo vai existir em tudo. Eu, por mais que eu tenha essa alma viajante, esse ser viajante dentro de mim, eu também tenho medo. Eu tenho muito medo, às vezes, de voar. Eu tenho medo de chegar num lugar e não saber me comunicar. De saber, de esperar alguma coisa do lugar e não ser aquilo tudo que eu tava imaginando. Medo. Eu tenho medo de tudo também. Medo de eu pedir demissão antes de vir pro Brasil. Pra poder vir pro Brasil. Tenho medo de voltar pra Europa e não conseguir emprego. Tenho medo de, quando eu fui pro Egito, de estar no Egito. Quando eu fui pro Israel, de estar em Israel. Não sabia como é que ia funcionar. Se ia ter bomba, se não ia ter bomba. Se ia ter ataque de terrorista. Como são as pessoas daquele lugar. Como elas vão me tratar. Enfim, eu tenho medo. E vocês que estão embarcando pro intercâmbio, ou querem embarcar pro intercâmbio, ou viajar sozinho, ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa na vida de vocês, não tenham medo. Quer dizer, o medo vai estar lá. Mas é de você colocar o medo no bolso e dizer assim, ó. Não vou deixar você fazer e roubar meu sonho. Eu vou fazer isso acontecer. E faça. Faça acontecer. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Acelere e vai. Porque o medo vai te acompanhar em tudo na sua vida. É normal. É do ser humano sentir medo. Tudo que a gente desconhece. Tudo que é novo pra gente. A gente vai sentir medo. De fazer parte daquilo. De executar aquela determinada tarefa. De aprender uma nova língua. De viajar. De conhecer. De fazer algo que a gente nunca fez. Faz parte. Então, coloca o medinho no bolso. Despera esse assunto. Vai roubar meu sonho. E vá. Segue teu sonho. Que é o melhor que você vai fazer. E depois você vai olhar pra trás e dizer assim, ó. Meu Deus. Que bobo que eu fui de ter medo disso. É tão simples. É tão fácil. Eu tenho medo também. Vários. Como eu já falei. E até medo de me apresentar em público. Por incrível que pareça. Eu sou uma pessoa tímida. E quando me colocam num lugar. Numa sala. Com muita gente. Eu fico assim. E eu tenho medo. Medo de falar. Medo de errar. Medo de gravar um vídeo pra vocês. E falar alguma coisa errada. E me julgarem. E falar alguma coisa. Que vai atingir as pessoas. De uma outra forma. Que não era o que eu queria fazer. Entende? Tipo. Medo faz parte. Então. Tô aí. Só pra ensinar vocês. A botar o medo no bolso. E segurar a onda. Que vai dar tudo certo. E se não der certo. Eu tô aqui pra dar um empurrão. Pra dizer assim. Ó. Vai na fé guerreiro. Que tá tudo certo. Beleza? Não se esqueça. O nosso VEDA tá acabando. Deixa um comentário aqui. Com sugestões pros próximos assuntos. E agora. Esse final de semana. Vai rolar a VEDA em São Paulo. Na companhia desses maravilhosos. Que vocês já viram por aqui. Tá bom? Um beijo. E muita gente também. Que vai passar por esse canal. Até amanhã. Nos vemos. Rosa na minha cidade. Imbituba. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.